E o que resta a nós, torcedores? Torcer! Olá, canal Jaqueline Roberta! Galera, queria agradecer o Kim Ribeiro. Se inscrevam no canal dele, Kim Ribeiro Esportes, porque ontem ele fez o pós-jogo aqui, porque eu estou com a garganta inflamada, então estou precisando falar baixo, recuperar minha voz, mas hoje eu estou um pouquinho melhor e trouxe vídeo pra vocês, tá bom? Então, Kim, muito obrigada, agradeço novamente aqui, publicamente. Também quero falar sobre fakes, que são torcedores, pessoas que se dizem torcedores e andam fazendo fakes pra vir tanto no canal quanto nas minhas redes sociais e de outras mulheres, meninas que falam de Santos, comentar coisas depreciativas, coisas que não valem realmente a pena. Eu sei que o momento é difícil, que tem muito torcedor triste, cada um reage de um jeito com esse momento, mas descontar sua raiva fazendo um fake, mandando mensagens aí pra outro torcedor não vai ajudar em nada. Então, nós vamos torcer, ver, sim, as coisas que estão erradas no Santos e tentar fazer com que a união, que a energia positiva, chegue até lá. Bom, já tinha galera jogando sal grosso na Vila Belmiro, hoje, sábado de carnaval. E se você comemora carnaval, bastante juízo, tá bom? Amanhã, então, domingão, 4 horas da tarde, transmissão Premiere e Paulistão Play, aqui no YouTube, de olho no peixe, coração pra coração, torcedor pra torcedor. É um jogo muito importante para o Santos. Quantos vídeos eu venho falar que é um jogo muito importante para o Santos? Hein? Mais um jogo muito importante para o Santos, dessa vez contra a portuguesa. O Santos com 10 pontos, né? Porque o empate veio ali suando contra o Santo André, no grupo A, quarto lugar do grupo A, e a portuguesa, no grupo T, com 6 pontos. Então, é um jogo que não tem outra resposta para o torcedor, a não ser a vitória. Olha, dá para o Santos se classificar? Sim, por um acaso, por uma combinação de resultados. Se o Santos conseguir vencer aí os próximos jogos, fizer uma pontuação, toda uma matemática, tem como classificar. E eu acreditava que seria possível se nós tivéssemos vencido o jogo contra o Santo André. Como isso não aconteceu, eu acho muito, muito difícil. Agora, pode acontecer uma obra do destino? Pode. Mas, o time não inspira confiança, e o técnico não inspira confiança. Bom, vocês podem arrumar vários culpados para o momento do Santos, e tem vários culpados. Não é a responsabilidade de uma pessoa. É uma pirâmide, é um círculo vicioso, que chegou no momento de ser uma pirâmide, que tem um problema lá em cima, que vai descendo, vai descendo, e acaba contaminando o Santos Futebol Clube. Isso não é segredo para ninguém. Mas, como eu já falei em milhares de vídeos, tanto aqui quanto no Diogo no Peixe, nada tira da cabecinha da Jaqueline Roberta, que o Oderham, sim, tem muita culpa. Então, no último jogo, ele tentou, os três zagueiros ali, tentou fazer algo diferente. Teve o Lucas Lima, né? Não vou, nossa, como o Lucas Lima é maravilhoso, incrível. Mas, além dele precisar mostrar o serviço, ele tem uma qualidade um pouquinho mais refinada do que os jogadores que estão no elenco. Mas, a gente ainda precisa ver do Daniel Ruiz, a gente precisa ver mais do Ivone, que é apenas um garoto. E o Lucas Lima, é claro, pela experiência e tudo mais, acabou se sobressaindo. Não vou tirar os méritos dele. Então, se ele puder ajudar de alguma forma, que ajude. O Rodrigo Fernandes treinou normalmente, então, provavelmente, esteja à disposição. O Felipe Jonathan estava voltando de uma lesão, né? Eu acho que ele só voltaria nesse jogo de domingo, mas teve que voltar no jogo de quinta, porque não tinha quem. O João Lucas e o Lucas Pires voltam, o Sandro já tinha voltado. Já não sei, ele e o Carvajal ainda se cuidam no DM ali. O Alisson não pode jogar nessa etapa do Paulistão. O Santos vislumbra, creio eu, que vislumbra mais contratações, porque do jeito que está, não vai dar para ficar, né? E a gente tem estreia na Copa do Brasil semana que vem, mas agora, vamos parar por agora. Jogo na Vila contra a Portuguesa. E o técnico, o Der Helma, tem que tirar o coelho da cartola. Tem que trabalhar mais ainda do que ele já tem trabalhado. E eu acho que é muito mais importante, tem que mexer com o bril desses atletas, desse grupo. E esses caras precisam ser cobrados. O que vai ser resolvido lá dentro do vestiário? O que vai falar para essa galera para ter esse upgrade? Eu não sei. Mas resolva. O pepino literalmente está na sua mão. E no momento, nós só queremos uma resposta em campo. Uma vitória, três pontos para o Santista. É um respiro de... Não vamos lutar contra... Né? Então... É difícil a gente esperar saber como o Santos vai se comportar, como vai julgar a questão tática. Eu acho que ele vai abolir os três zagueiros, vai voltar no esquema normal dele. É difícil falar se o Ângelo vai estar em um bom dia, se o Marcos Donário vai estar em um bom dia, se o João Paulo vai pegar tudo e vai dar uma erradinha depois, é muito difícil. Mas algo vai precisar acontecer. E eu acredito que uma conversa, um olhar, um olho no olho, uma coisa franca, possa resolver momentaneamente isso. Para esses últimos jogos que restam no Paulista. Não sou a favor do Oderley. Eu acho que ele não deve ficar para o Campeonato Brasileiro. Não me inspira confiança, não me agrada. Como eu já falei, não dá para mandar todo o time embora um outro ali. Vai dar para fazer uma rescisão, alguma coisa. Mas todo o time, não dá. Então, que você encontre um técnico que consiga fazer, pelo menos, a sua ideia entrar na cabecinha da galera. Porque nós sabemos que o nosso time já não tem vasta cognição, para usar palavras que não depreciem de forma muito... Então, nossos queridos jogadores decidiram de um outro técnico, eu acho que de um outro estilo. O Oderley, gente boa, até demais. Paísão, até demais. Eu acho que tudo tem um limite. Eu sinto falta de comando. E eu sinto que os jogadores não entendem ou não compram a ideia dele. Então, é isso que eu sinto no Santos. Essa instabilidade emocional. Tipo assim, ficam correndo, correndo, correndo. Você muda a tática, você coloca três zagueiros, você coloca meia, você coloca dez atacantes. Nada dá certo. Nada dá certo. Porque tudo precisa de treinamento e de uma conversa franca, como eu já falei. Então, eu procuraria outro profissional. Nada errei do tipo, ah, mas o Oueda falou que não contrataria fulano de tal. Você vai querer ver o seu time. Então, eu acho que é momento de deixar o orgulho de lado e pensar nesse futuro do Santos a curtíssimo prazo, né? Porque temos esse 2023, né? Gestão Oueda acaba logo. E vamos ficar atentos, torcedores santistas. Para que nossos votos, nossas escolhas, torne-se melhor. É um momento de cabeça no lugar e tentar ver o que realmente o Santos precisa. E se realmente existem pessoas bem-intencionadas querendo o bem do Santos. Tá bom? Beijo pra vocês.